Fala rapaziada, beleza? Irmãos de Vaguinha aqui. Hoje tá mostrando aí a corda que eu acabei adquirindo, né? Que é uma Rochinol E51, diferente da R51 que tem o chenil aqui em cima. Essa Rochinol é com acabamento de bolinha e a primeira corda aqui, né? Ela tem um acabamento em... não é em alumínio, né? Em prata, na cor de prata como tem na São Gonçalo, na Rochinol. Essa aqui é cinza, né? Estranho porque parece confundir até com a corda... a quarta corda, né? Só na bolinha aqui preta. Cara, é uma corda que eu adquiri tem uns 3 ou 4 dias. Cara, ela tem um timbre muito estranho. Não me acostumei com essa corda. Olha o som da quarta corda. Segunda, primeira. A primeira, a segunda, o timbre é ok. Eu acho que muda mesmo na quarta corda, né? Sei lá, achei muito estranho esse timbre. Não me acostumei. Sei lá, achei muito estranho esse timbre. Não me acostumei. Sei lá, é um timbre que não me agradou muito, cara. Eu, sinceramente, não curti esse timbre. Prefiro a São Gonçalo, né? Que eu já venho acostumado com timbre, com som. Ou até mesmo a Rochinol R51. Essa E51 aqui, que eu vou deixar até na tela aí o... O encordoamento, né? A foto, porque eu joguei fora. Não tem a embalagem dele. Cara, é muito estranho. Não gostei, não gostei. Até pro Sam Herrera eu tentei gravar uns vídeos aqui, mas sai com uma sonoridade muito, muito ruim. É, ouvindo do som, né? Diretamente do celular na televisão vai ficar diferente. Mas aqui, pra mim, o som é muito estranho. Não me acostumei. Né? Então, vou comprar outra. Vou comprar na São Gonçalo. Né? Então, cara, quem quiser ajudar o canal aí, sempre deixa o Pix. Essa galera vem doando aí valores pequenos, né? Então, quem quiser me ajudar a comprar a acordinha aí. Eu não ganho dinheiro nada aqui no canal. Só pra diversão, mostrar o meu aprendizado e evolução. E pra vocês também aprenderem como eu aprendi. Com as dicas aí, né? Tem o Sam Benedetto, que eu tô também aprendendo. Deixando as músicas, o conteúdo. Tá bom, então? Comprar a São Gonçalo aqui. Não tinha São Gonçalo quando eu fui comprar, né? Só tinha a Rochinol. Só tinha essa aqui. Aí, 51. Falei, ah, me dá essa aí pra eu testar. E acabei que não gostei, né, mano? Mas foi até R$12,00. Foi barato. Geralmente tá R$10,00 a São Gonçalo. Aqui até em Madureira tá R$10,00. Baratinho. Tá bom? Então, isso foi só mais pra falar dessa corda que eu não curti. Não irei comprar novamente. Né? Mas fica aí uma adendo aí pra galera que quiser comprar. Ela tem um som bem alto. Isso aí é inegável. Não irei comprar. Fui. Fui. Amém.